Fala galera, aqui é Rodrigo Gouveia e hoje eu quero compartilhar com vocês 10 passos para vocês começarem a adquirir a linguagem do FIUDE no fraseado de vocês. E esses passos foram os passos que eu tomei. Talvez esse caminho possa ser muito útil, possa ser super valioso para vocês que estão assistindo e acredito que foi um caminho didático, meio sem querer, mas foi bem didático, bem correto. E eu quero compartilhar com vocês. E são 10 passos, são 10 ideias que eu quero compartilhar sobre esse estilo que eu tenho pesquisado há muito tempo, uns 15 anos mais ou menos. E vamos lá. O primeiro passo, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber o que é o FIUDE, esse estilo, o que é esse estilo. E esse estilo, por volta de 1960, os músicos americanos lá nos Estados Unidos começaram a misturar a linguagem do jazz, a ideia do jazz, a concepção, a forma do jazz, começaram a misturar com outros estilos. Misturar com o rock, com o funk, com a black music. E, cara, foi a partir daí que surgiu o FIUDE. Então, na minha concepção, o FIUDE consiste na fusão da linguagem do jazz, a forma que o jazz pensa, por improvisação, improvisando por acorde, com os outros estilos. A fusão do jazz com o rock, a fusão do jazz com o funk, com a música brasileira, etc. Com qualquer outro estilo. Então, é super importante você saber o que é o FIUDE. Então, é isso. Na minha concepção, esse é o FIUDE, que todo mundo fala. Próximo passo, tudo começa escutando. Então, foi assim que aconteceu comigo. Eu era guitarista de rock, eu tocava rock e só ouvia rock. Então, não tinha uma referência musical. E aí, um amigo meu me mostrou um disco de Scott Henderson. E, cara, foi fantástico. O Scott Henderson, um guitarrista que mistura jazz com rock com blues. E, cara, ali começou a... Eu comecei a ter referências musicais. E eu acho que é super importante. Então, o segundo passo é você começar a escutar guitarristas que tocam esse estilo. Músicos, não precisa ser necessariamente músicos, mas bandas que tocam, que fazem esse estilo. O FIUDE, que tem dessa linguagem. Porque, primeiro, você tem que escutar. Se você não tiver referência, você não vai conseguir aplicar no seu fraseado. Tá bom? E aí, eu comecei a escutar o Scott Henderson. E aí, surgiu a curiosidade de procurar mais guitarristas. Outros guitarristas que estavam tocando esse tipo de som. E eu encontrei vários na época. E escutei muito, cara. Muito, muito. Então, é super importante escutar. Antes de querer tocar ou tocar FIUDE, eu vou tirar umas frases. Eu vou estudar aquele... Não. Primeiro, você tem que escutar. Escutar. Qualquer estilo que você queira aprender, primeiro você tem que escutar. Interagir com esse estilo musicalmente. Tá? O terceiro passo. Você tem que saber quem você vai escutar. E agora, eu coloquei uma listinha. Tá? De guitarristas. Pra vocês escutarem. Tá? Eu tô com a minha listinha aqui. Deixa eu pegar a minha listinha. Eu vou falar e vou colocar na tela. Também pra vocês terem como buscar na internet. No YouTube. Hoje em dia é muito fácil. Primeiro, o Scott Henderson. Tá? O Scott Henderson toca jazz, blues, rock. E ele, cara, é uma das minhas maiores influências. E acredito que é um dos maiores guitarristas de fusion do mundo. Foi um cara que fez história. Outro guitarrista que me influencia muito é o Alan Hines. E ele mistura o pop, o jazz, o blues. Uma linguagem muito bonita. Ele tem um cuidado com as notas. Uma delicadeza. E consegue criar melodias incríveis. E também super técnico. Tá? Outra banda. Uma banda que é super legal. Four Play. Que quando eu comecei... Quando eu tava começando a escutar esse lance de misturar o pop com o jazz. Foi uma banda que me deixou muito impressionado com a qualidade sonora. Com o cuidado que eles têm. Com a musicalidade. E é um grupo onde... Com certeza você vai ficar inspirado. A começar a estudar o fusion. A misturar a linguagem no jazz. É até muita improvisação. Muita melodia bonita. Uma banda muito fantástica também. É o Tribaltex. Grande influência. Me influenciou muito. O Tribaltex. É o Scott Henderson. É um dos líderes da banda. E é uma banda de rock fusion mesmo. E jazz, blues. Cara. Tudo funk. Tudo misturado. Eu tenho certeza que vocês vão... É... Cara. Vocês vão ficar super contentes em conhecer essa banda. O Tribaltex. Vai fazer parte da sua playlist. Outro guitarista de rock fusion que é fantástico. O Brett Garcet. É um cara australiano. Tem uma técnica incrível. Ele é fantástico. Esse cara vocês têm que conhecer. Influenciou muito. O Brett Garcet. Agora falando um pouquinho mais de guitaristas de jazz. O Pat Martini. Outro cara incrível. É fantástico. Um gênero do jazz. Pat Martino. Mais deles. O cara que fez história. E... John Contrain. Saxofonista. O cara é fantástico. Birelli Lagreni. Tigran Ramazian. É um cara mais contemporâneo. Um guitarra. Um pianista. Que tem feito história com o jeito de tocar. Com a técnica. Com a musicalidade. E o Charles Altura, por último. Que toca. Que gravou um disco do T. Correa recentemente. É um cara fantástico. Super... Animal. Toca muito. Então ele tem uma fraseada jazzística. Ele mistura as ideias do Alan Holtz, o Frank Gambale. E... E esses são os caras que eu aconselho você a estudar. Tá bom? É... Quarto passo. Qual que é o quarto passo para você tomar? O quarto passo você tem que... É... Você tem que começar a estudar improvisação por acorde. Então você tem que conhecer os acordes. A escala que você pode usar em cada acorde. Os conceitos de improvisação. Inversões de acordes. Conhecer a harmonia. Então essa parte teórica. Os modos gregos. Tem que conhecer. Isso é fundamental. Conhecer as possibilidades de cada acorde. O que o Dó 7+, tem para mim. Para me oferecer. O que eu posso aplicar no Dó 7+. Tá? Então esse é o quarto passo. É... O quinto passo você vai ter que o quê? Começar a transcrever pequenos trechos musicais. E aí começa... Você vai começar a trabalhar a sua percepção musical também. Ok? Eu transcreveri muitos trechos musicais. E isso... Não necessariamente você vai conseguir transcrever da mesma forma. A mesma sem nenhum erro. Mas o importante é você trabalhar a sua percepção musical e o seu ouvido. Transcrever nesses pequenos trechos musicais que você está curtindo. Por exemplo, você pegou um disco de Scott Henderson e gostou de uma frase. Aplique essa frase. E você vai ver... É... O que que isso vai transformar futuramente. Vai perceber o resultado. Se você seguir esses passos que eu estou te falando. Tá? É... O sexto passo. O que que é? Você transcreveu. Transcreveu a frase. Ok? Tá no seu dedo. Tá na sua mão. Você tem que praticar essa frase durante uns 15 dias se repetindo. Né? Você já transcreviu esse trecho musical. Tem que gastar uns 15 a 20 dias. 25 dias. Depende do seu tempo de estudo. Estudando essa frase. Repetindo. Parte técnica. Parte mecânica. Ok? O Scott Henderson. Numa entrevista que eu li sobre ele. Ele diz que pratica 30 dias uma frase até conseguir aplicar. E aí a gente cai no sétimo passo. É a aplicação da frase. Desse trecho que você transcreveu. Você tem que aplicar. Tem que conseguir tocar numa banda, uns amigos. Reunir os amigos que gostam desse estilo. E tentar aplicar essa frase. Né? Sobre essa harmonia que você também transcreveu. Você tem que entender a harmonia. Não só a frase está relacionada com a harmonia. Né? Então você tem que também transcrever a harmonia. Super importante. Relembrando esse passo. E aplicar. Seja na igreja. Seja na banda. De baia. Não sei. Tem que aplicar. Senão você perde aquilo que você estudou. Tá? Então percebe que é um processo. Tá? E o oitavo. O oitavo passo. Qual que é? Você vai ter que começar a transcrever trechos mais longos. E aí começa a ficar mais desafiador. Tá? Então não se limite a transcrever só pequenos trechos. Você vai perceber que você vai sentir necessidade de transcrever frases maiores. Tá? Então essa é a sacada. Esse é o oitavo passo. E começa a aplicar essas frases mais longas em todos os acordes. Em todos os tons. Em todas as possibilidades. Né? Em todas as possibilidades. Em todos os tons. E você vai perceber que vai ficar mais fácil. E aí é o mesmo processo. Né? Pratica essa frase mais longa durante 15, 30 dias. 25 dias. Depende do tempo de estudo. E aplica. Tá? Aplica essa ideia. E o nono passo. Deixa eu olhar aqui a minha folha. E isso. Frases de outros instrumentos. Depois que você começou a transcrever. Isso eu tô falando de guitarra. Né? Essas duas frases curtas. Frases longas. O nono passo é você começar a transcrever frases de outros instrumentos. De saxofone. De piano. Né? De trompete. Esses instrumentos onde a gente escuta muito jazz. E... Cara. Isso vai trazer outras possibilidades. Você vai conseguir enxergar outras posições na escala do instrumento. Você vai ter novos caminhos. E isso é fantástico. Né? Os grandes mestres fizeram isso. O Scott Henderson. Que é um guitarrista. Que eu falei que eu sou super fã. Ele transcreveu muitas frases de saxofone. E isso vai... Deixou a fraseada dele super diferente da... Da grande maioria dos guitarristas da época. E foi isso que tornou ele uma referência. Então. Eu... Eu aconselho vocês... É... É uma dica. Comece a transcrever frases de saxofone. Tipo... Com treino. Tinha de parco. Pequenos trechos. E começa a aplicar nesse processo que eu falei. Né? No seu instrumento. E você vai perceber... O seu fraseado ficando diferente dos demais. Isso que é legal. Se você ser diferente. Né? Um guitarrista brasileiro que eu sou... Admiro muito. Ricardo Sorriso. Sou fã do trabalho dele. Se vocês não conhecem. Eu aconselho vocês a escutarem o som dele. É um... É fantástico ele. Super professor. E... Um gênio na guitarra. E ele falou pra mim uma dica. Ele me passou uma dica. Ele falou. Você tem que ser diferente. Você não tem que ser melhor. E acho que pra gente ser diferente é isso. A gente tem que procurar novas sonoridades. Saia do convencional. E tá aí. Essa nona dica. Nono passo. É isso. Transcrever só os de outros instrumentos. E o último. É estudar a parte rítmica. Tá? Super importante. Não esquecer de estudar a parte rítmica. Né? Trabalhar o metrônomo. Trabalhar as frases em todas as possibilidades rítmicas. Duas notas por tempo. Três notas por tempo. Quatro notas por tempo. Cinco notas por tempo. Tá? Tocar em tempos. Por exemplo. Sete por quatro. Né? E... Tocar em músicas em cinco. Em set. E... Porque muitas vezes nós ficamos acomodados a tocar músicas simples. Né? A guitarra. Geralmente do rock. A gente tem... Não tem... Né? Exceto algumas bandas mais assim. A maioria é mais tranquila a parte rítmica. Mais convencional. Então é super importante trabalhar em outros ritmos. Estudar a parte rítmica. Não esqueça. Eu espero que essa aula... É... Te ajude a encontrar aí o seu... O seu fraseado fígio. Esse foi o processo que eu... Que eu... Fiz para adquirir o fraseado fígio. Eu utilizei esses passos. E... Graças a Deus eu tive o resultado que eu... Que eu... Que eu quis, né? Que é conseguir aplicar e entender as frases dos grandes mestres. E incorporar no meu fraseado. Então é isso aí. Eu quero agradecer a vocês. E... Um forte abraço. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.